Dominando o jogo, Sasha o melhor estrategista da edição, você concorda? Vamos falar sobre isso. E esposa expõe tudo, isso mesmo gente, esposa de Albert, Adriana, revelou tudo sobre o peão. E vamos falar a respeito de o maior perrengue, porque Dona Vanessa passou o maior perrengue da história da Fazenda. Gente, que caos, e eu vou te contar sobre isso, treta Yuri versus Vanessa por conta da mangueira. E também, sem paciência nenhuma, ela, Flor, não aguenta mais a lerdeza de Vanessa. Gente, isso e muito mais, tá? Inclusive o Sidney ficou chocado com o perrengue da Vanessa. Muita coisa a gente vai falar aqui hoje, então você que tá aí, vem pra cá, chega mais, chega junto, chega perto, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha, e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, por favor. Gente, lembrando, é claro, vai lá na nossa rede social, segue a gente por lá, arroba filhos canal. Fácil, né? Não tem erro, tá? E vamos lá, vamos contar o que aconteceu na Fazendola, porque algumas coisinhas estão acontecendo e já aconteceram também. Quero falar aqui com vocês, antes de mais nada, a respeito de Sasha. Gente, Sasha é o melhor estrategista da edição. Sasha está dominando o jogo, isso mesmo. Afinal, ele conseguiu concluir mais uma de suas estratégias, que foi colocar o pessoal nessa roça. Essa roça que nós temos, formada? Então, estratégia de quem? Ele, Sasha. E Cairo Jardim falou e opinou sobre isso. Ele falou um pouquinho sobre algumas estratégias do Sasha durante a trajetória dele ali. Inclusive, muitas roças que o Sasha quis colocar alguns peões, ele conseguiu, e esse peão foi eliminado. Como foi a roça da Camila, como foi a roça de outros participantes ali, né? Gente, dados é love, entre outros. E aí, você considera o Sasha o melhor estrategista dessa edição? Ele está fazendo um bom jogo? Está tirando os inimigos? E aí? Vamos ver o que o Cairo Jardim falou sobre isso. Vamos ver o vídeo. Estrategista e jogador. Gostem ou não do Sasha, é impossível não reconhecer os méritos dele na fazenda. E eu explico. Há mais ou menos um mês atrás, ele pensou e bolou uma estratégia para eliminar cada um dos seus adversários. Ele disse que o grupão do Zé Love vai sair um por um. E calculou, inclusive, quem deveria estar na roça para eliminar aquele que ele gostaria. Foi assim com a Camila, com o Zé Love, com a Gisele, com a Babi, e vai ser assim com o Fernando. O Gui Vieira, por exemplo, não ia nem sequer votar no Juninho com o voto do fazendeiro ontem. Foi ideia do Sasha que ele mandasse o Juninho para que a Luana puxasse o Fernando. Pois, segundo o Sasha, o Juninho tem uma rejeição menor do que o Fernando, e aí facilitaria a saída do Fernando. Aliás, o Sasha foi o mesmo que há mais ou menos um mês disse que queria tirar os mais carismáticos primeiro para deixar as plantas para o final para ser mais fácil o G4 chegar lá. E aí, gosta do jogo B? E aí, gente, eis a pergunta. Gosta ou não gosta? Mesmo que você não goste, vamos concordar. Ele está conseguindo realizar aquilo que ele colocou na cabeça para fazer, gente. Vamos combinar. Enquanto os demais peões, adversários, ainda não conseguiram concluir nenhum plano ali, né? Bom, vamos ver o que vai dar. E comenta aqui para a gente, é muito importante a sua opinião. E vamos falar agora dela, não sei se você conhece, mas vai conhecer agora. Adriana, esposa de Albert. Dona Adriana e a rapaziada, sem rapaziada, tá, gente? Ela que é a esposa do Albert, é cantora. Bom, ela falou a respeito dele, revelou algumas coisas, expôs o Albert, inclusive sobre a situação da cueca enfiada no rego que ele colocou lá na fazenda para imitar a Luana. Ela... é, gente, que situação. Ela teve que responder sobre isso, tá? Ela participou do podcast. Lisa Leve e Solta foi o programa que ela foi. E aí, inclusive, ela falou sobre o Albert ser apaixonado por reality show, inclusive que ele entrou no lugar dela, na fazenda, porque ela que tinha sido convidada, porém, ela não quis, não aceitou o convite por conta de algumas situações, tá, gente? Por exemplo, ficar andando de biquíni, ela não gosta de se expor muito, tá? Já o Albert, como gosta de reality, aí ele foi no lugar dela. Então, vamos ver esse momento que ela diz a respeito do momento que ele usa cueca enfiada no rego. Se ela gostou disso, será que ela gostou? Será que ela prova o que ele fez? E como é que é o jogo dele? Ela tá gostando do jogo do marido? Vamos ver o que ela acha. Bora lá. Olha, 32, a gente vai falar também. Mas, no seu caso, você nunca viu o Albert puxar cueca, né? Não. O Albert nunca fez isso. Eu acho, eu posso aproveitar e falar. O confinamento mexe demais com a cabeça da pessoa, né? E falando sério mesmo, eu acho que ele... Eu quero pedir desculpa a todas as mulheres que se sentiram, né, desrespeitadas com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é ele, né, dentro da fazenda. Mas eu, como mulher, muita gente veio me perguntar o que eu achava disso. Eu falei, gente, eu nunca vi ele fazendo isso. Eu acho que ele perdeu um pouco da noção que é o que o confinamento faz. Que não é legal se comportar dessa maneira. Soube que ele pediu desculpas pra Luana, se retratou e tudo mais. Depois viram aquelas coisas de fusquinha que todo mundo, quando entra no reality, vai tentando desestabilizar o outro, né? Isso existe, mas graças a Deus. Eu tenho certeza que a hora que ele assistir, ele vai falar. É, eu acho que eu não deveria ter feito isso, não. Eu acho que ele não vai gostar de ver da maneira que ele se colocou. Você acha que ele se perdeu nesse jogo? Não no jogo, naquele momento ele tentou brincar, uma brincadeira que não foi elegante, não foi legal nem pra ele, nem pra pessoa. Mas eu tenho certeza que ele não concorda com isso dele, entende? Não, eu entendo. Ele vai se redimir, eu vi que ele se redimiu perante a ela. E ele merece continuar no jogo, porque ele é um bom jogador. Ele acha que ele vai ganhar? Se ele vai ganhar, eu não sei se a Deus pertence. Mas que ele merece a oportunidade de continuar, ele merece, porque ele é um jogador. Concorda, gente, com o que ela disse? Ele merece ganhar, porque ele... Quer dizer, ganhar ela falou que não sabe, né? Mas que ele merece continuar no jogo, porque ele tá jogando, ele é um jogador. Você concorda com as falas dela? Eu não esperaria nada diferente, né? Ela falar sobre ele, né, gente? Inclusive, assim, a questão da desculpa que ela pediu ali pro pessoal, do Albert ter feito aquilo lá. Eu já esperaria que ela fizesse isso, porque conhecendo a Adriana, eu, obviamente, que ela não ia aceitar uma atitude dessa, tá? E aí, gente? O que que você acha? Bom, agora eu quero falar da Fazenda, ainda na Fazenda, mas dentro da Fazenda, melhor dizendo. Vamos falar do Fernando, que disparou ali sobre o G4, inclusive a Flor, que estava ao lado dele. Ele concordou. Daqui a pouco a gente vai pra situação da mangueira, porque teve um perrengue com a mangueira. Que perrengue, que sufoco foi aquele. Daqui a pouco eu falo sobre isso, teve até treta. Gente, mas bora lá. O Fernando tava ali na cozinha com a Flora, né? E ele falou sobre o G4. Que o G4 tomou a punição do gás, e agora eles tão tudo mansinho, tudo quietinho, não fala nada, né? Tudo quietinho. Aí a Flor falou, é, e você tá fazendo coisa no fogão, tu é corajoso. Aí o Fernando, alguém tem que fazer, né? De acordo com eles, eu tô querendo fazer vitrine da minha comida. Aí a Flor, mas quem decide é o público, Fernando? E acabou. É o público que decide, ninguém sabe de nada. Nem ligamos, tá? Aí o Fernando falou, é, agora que eles tomaram punição de gás, estão aí, ó. Tudo quietinho, tudo mansinho, nem é com eles. Gente, será que o Fernando vai ser eliminado? Porque o Fernando tá direto na roça, né? Ele não vai poder fazer a prova hoje. Será que a eliminação dele é certa? O que que seria bom? Ele sair ou ele ficar? Porque o Sasha quer que ele saia. Tem certeza que colocou ele lá e ele vai sair. Já o Fernando, em contrapartida, quer ficar. Pra deixar o G4 confundido. O que seria melhor pro jogo? Vamos ver, né? Bom, agora vamos lá, porque eu quero falar daquele sufoco, daquele perrengue que aconteceu hoje. A mangueira, ô gente, que mangueira. A mangueira dá um trabalho hoje, hein? Vanessa passou o maior sufoco hoje com a mangueira. Ela fez o maior bololô gigante ali com a mangueira. O fazendeiro teve que ajudar. O Yuri teve que ajudar. A Flora, que tá fazendo ali, né? A câmera trato. Teve que ficar filmando. Eu achei, gente, que a bateria da câmera fosse acabar. De tanto que a Flora ficou ali filmando, esperando a Vanessa terminar de fazer também a função lá das aves. Terminar de fazer a tarefa dela. E o problemão. Aí a Flora, meu Deus do céu, Vanessa. Aí o Gui, meu Deus, tá toda enrolada aí, hein? Aí a Flora, a Vanessa falou que foi só no final. Só no final deu uma enroladinha. Tá bom. Aí nisso, a Vanessa, gente, das outras vezes, outros dias, eu não fiz isso, não. Eu não sei o que eu arrumei, gente. Aí o Gui, ontem você arrumou por cima, entendeu? Então, meu povo, foi essa enrolação total. Inclusive, a Vanessa falou que parecia que eles estavam tentando desenrolar e não tava saindo do lugar, tá? Aí chamaram o Yuri pra ajudar. A Yuri foi lá, só que o Yuri não gostou. Inclusive, teve treta de Yuri com a Vanessa. A Yuri falou que a Vanessa sabe fazer nada. Sabe fazer nada, pô. Caraca. E aí ele falou, poxa, acabei de tomar banho, velho. Agora eu vou ter que ficar aqui, gente, porque tá um sol danado, né? Aí tu imagina o povo lá tentando desenrolar a mangueira naquele sol de doer a cabeça. Pelo amor de Deus, né? Isso aí foi quase 300 anos ali tentando desenrolar a mangueira. Aí nisso, a Flora. Ele tá sofrendo ali, o Gui, o tadinho. A Nessa embolou essa mangueira igual embola. E aí o Yuri. Como ela embolou essa... Como é que ela embolou essa mangueira? Aí a Vanessa. Fui eu que embolei ontem sem querer. Aí nisso, o Yuri. Pô, cara. Aí eu vou ter que ajudar porque acabei de tomar banho, mano. Pô, e nisso a Vanessa. Tá bom, tá bom. Precisa não. E tal. Ah, não. O guri tá aqui se matando, pô. Falando do Gui, né? Que o Gui tava se matando ali pra tentar desenrolar a mangueira. Aí o Yuri falou, pô. Que isso, Vanessa? Eu não sei o que tem com essa menina, não, cara. Sério mesmo. Aí ficou ali discutindo e tal. E o Yuri. Pô, vai lavar o lago, não. Olha o que você fez aqui, cara. Não vai lavar lago nenhum. Lago é só raspar. Olha o que tu tá fazendo já. Lavar lago. Vai fazer isso aqui que nem trouxa. Só era raspar o pé e varrer pro lado. Má vontade. Isso sim. E nisso. Continua ali. Ele muito irritado com a mangueira, tá, gente? Embolada. Falou que ela nunca consegue fazer nada sem fazer uma besteira. Aí ela. Ai, gente, que vergonha. Tá dando trabalho pra vocês. E o Yuri. É. Isso é má vontade, Vanessa. Fazer as coisas com má vontade. E que nem a gente faz, entendeu? A gente tem que fazer as coisas com seriedade. Não é deixar pra depois, pra embolar e depois os trouxas ficarem desenrolando, não. A flor te ensinou como é que, como é que não embola. Eu fiz as aves com o Gui e nunca embolei isso aqui, cara. E nisso a discussão, tá? E aí ela falou que não conseguiu fazer sem embolar. E o Yuri. Ah, para, para. Não consegue nunca fazer nada sem fazer uma besteira. Deu até uma pena da Vanessa nessa hora, tá? Gente. Aí a Vanessa. Ah, tá, tá bom. Ah, sai fora. Presta mais atenção, pô. Aí nisso a Vanessa. Se for ficar bravo, não precisa, não. E nisso o Yuri. Não precisa. Mas se não fosse eu aqui, a gente ia tomar punição. Aí ela respondeu pra ele. Ué. Aí eu ia estar ajudando ele. Punição a gente não ia tomar, não. Que situação, gente. Meu Deus. Você na situação, o que você faria? Você ficaria bravo igual o Yuri? Ele tinha acabado de tomar banho. O que você fala pra gente? E aí, gente, eles conseguiram desembolar toda a mangueira. O Yuri e o Gui, inclusive, comemoraram ali, muito empolgados. É. Aí o Gui. Boa, bombeirão. Boa, molecote. O bagulho foi louco. Mas teve uma repercussão dessa situação da mangueira. Porque o pessoal lá começou a comentar sobre isso, tá? O Gilção e o Yuri, lá na área externa, o Gilção falou. Pô, era pro lago, tá quase cheio, né? Aí o Yuri, mano, ela falou que embolou hoje e ia desembolar hoje sozinha. Eu falei, aham. Tava umas dez voltas lá embolada. Aí o Gilção duvido, cara. Ela é muito doida, mano. E nisso o Yuri responde, eu nunca vi ninguém embolar essa mangueira, cara. Até hoje. Aí nisso vai conversa. Pô, se você ver que tá embolando, abre ela toda e volta, pô. E tal. E nisso vai, né? A conversa toda aí, a repercussão da mangueira. Aí nisso o Gilson com a Vanessa. Tava a Flora também, gente. A Flora com aquela câmera atrás, coitada. A Flora falou que já tava ficando a cor do pecado. De tanto tempo. Coitada da Flora. Fiquei comparando a Flora, tá? Aí o Gilson. Ô, dona Baia. Como tu conseguiu enrolar aquela mangueira? Dona Baia e a Vanessa. Ah, eu não sei. Ela enrolou. Aí o Gilção. Eu vi, mas eu não acredito, ô Vanessa. Nisso a Flora. Cara, os meninos ficaram mais de uma hora pra desenrolar. Aí a Vanessa. Não. Contando com a parte que eu tava também. Aí a Flora. Contando com a parte que você tava, uma hora e meia. Ou mais. Meu Deus. Não, eu não acho que foi isso tudo não, Flora. A Vanessa falou, né? Aí o Gilson. O que é pior? Eles ou a mangueira? Aí a Flora. Aí eu não sei. Acho que é a mangueira. Eles arrasaram ali. É, gente. Os meninos estavam de parabéns. Inclusive a Vanessa encheu o Gui de elogios. Não poupou elogios pro Gui. Porque ele ajudou muito a Vanessa. Sem reclamar. Sem dar um pio. Ajudou ela a limpar o lago das aves. Se prontificou a enrolar a mangueira. E ela agradeceu. Aí ela falou assim. Muito obrigado, Gui. Você é nota 10. Nunca vi um fazendeiro tão gente boa. Que não reclama de nada. E aí ele falou. O melhor. Pode falar lá pro pessoal que é o melhor. O melhor fazendeiro. Aí a Vanessa. Eu vou falar. O melhor. Obrigada. Gente. Só que a Flora. Ela reclamou pra caraca da Vanessa. Que a Vanessa é lerda. Que a Vanessa faz as coisas com maior lentidão. A maior demora. Entendeu? Eu acho que isso que a Vanessa fez ali hoje. O pessoal tá dizendo que foi meio que uma vingança. Contra a Flora. É. Ela meio que se vingou da Flora por conta daquela treta, né? Aí a Flora apagou hoje. Ali por conta da mangueira. E aí a Flora falou assim, né? Olha o que a Flora falou. Cara, ela é muito devagar. Ela faz as coisas muito devagar. Entendeu? É assim. É uma lerdeza. Ela vai lá andando. Vagarosamente. Pega o rastelo. O sol torando na minha cara. E ela lá. Tadinha. Pô, que isso? Eu sei que é o jeito dela. Mas caraca, mano. Eu tô... Pô, Vanessa. Vanessa se ajuda. Facilita, né? Aí o Gilson. Pô, reage, menina. Reage. É o jeitinho dela, né, gente? Bom. O Sidney. Ele também teve a reação dele. Em relação a essa situação da mangueira que rendeu, né? Ele ficou chocado. Perplexo. Com esse perrengue que a Vanessa passou. Aí deu risada da Vanessa. Tá tão bonitinha essa relação dos dois, né, gente? O que vocês acham? Aí a Vanessa comentou pra ele a loucura da mangueira com o Sidney. Ele morrendo de rir. Aí ela falou assim, cara, eu não acabava nunca. Aquela mangueira demorou mais de uma hora, essa confusão. Aí ele, que isso? Não tem cabimento uma coisa dessa. Não existe a menor probabilidade matemática. Vocês ficarem mais de uma hora pra desenrolar a mangueira daquela? O que você fez com essa mangueira, Vanessa? Aí ela, nem eu sei. Aí ele, deu nó, né? Puxou de novo, né? Fez outra vez. Enrolou na lateral. Voltou pro meio. Enrolou na lateral de novo. Voltou pro meio de novo. Embolou na alavanca. Daí foi tracionando. Aí ela, foi só na lateral. Eu não sei o que aconteceu. É, Vanessa. Tem problema não. Pelo menos você ofereceu alguma coisa hoje pra tarde da fazenda, né? Estamos falando de você. Olha só. Que legal. Gente, e é isso, tá? Hoje tem prova do fazendeiro. Vamos ver quem vai ganhar a prova. Comenta pra gente pra quem você tá torcendo. Quem é o seu favorito pra ganhar essa prova. Ou quem você acha que é melhor, né? Que vai ganhar essa prova aí. É isso. Não esquece. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo que a gente falou. Muito importante. Deixe sua curtida. Deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E também vá lá na nossa rede social, tá, gente? Segue a gente por lá, por favor. Arroba Filhos Canal. Muito fácil. Poxa, não tem erro. E é isso. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Filhos Canal.